Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer um voo exploratório aqui, o meu primeiro voo exploratório no mato Com o Mini 2, tá? Tô aqui perto de casa no Cerrado Preparei aqui o... tô preparando aqui o Mini 2, né? Pra gente filmar Já tá com a bateria carregada, tudo carregado Bateria do controle Né? E aqui O drone 100% de bateria carregada também Tá? Vou fazer só apenas uns ajustes Pra gente fazer o voo E aí nós vamos tentar explorar Aqui por baixo dessas árvores Né? Vamos ver se a gente consegue fazer um voo legal aí Sem cair, sem nenhum acidente O risco tem, né? Principalmente pra quem não tem costume de fazer esse tipo de voo Tá bom? Mas Vamos confiar na estabilidade do Mini 2 Que é um super drone E vamos ver o que que dá Então vai deixando seu like aí Se inscrevendo e vamos ver o que que acontece Beleza? Vamos fazer os ajustes aqui Bom pessoal, vamos começar o nosso voo aqui então Tá aqui o drone Tá funcionando Conectado Tô eu aqui Vamos fazer o nosso voo exploratório então É... O que que eu vou fazer pra antes da gente começar? Ele tá configurado pra fazer voos normais Pra altitudes elevadas Então a primeira coisa é que a gente tem que vir aqui nos três pontinhos aqui em cima Tá? E aqui ó Tem o painel Vem aqui em configurações e segurança Aqui eu não vou mexer em nada Return to home, tá tudo normal O que que eu vou... O importante é eu vir aqui ó Configurações avançadas de segurança Vou aqui clicar Ele tá aqui Se ele perder o sinal A aeronave vai retornar sozinha pra casa Do jeito que tá configurado aqui E aqui eu posso colocar em aterrissar Se ele perder o sinal ele vai aterrissar Eu não quero isso porque vai que tem uma poça d'água Ou um rio Tá? Então nós vamos colocar em pairar Confirma Clica em confirmar Isso aqui se a aeronave perder O contato com o controle Ele vai ficar pairando E eu vou saber mais ou menos onde ele tá Aqui eu vou conseguir chegar próximo a ele Pra tentar pegar o sinal novamente Ou até mesmo pegar ele com a mão Beleza? Então isso aqui é importantíssimo Tá? Pra gente conseguir Aqui tem informação Pra apenas emergência Se você tiver perdendo o sinal Ou correr um acidente Pra você desligar o drone Tá? Puxa as hélices de uma vez pra dentro Ou as duas pra fora Tanto faz Ele vai desligar o motor O seu drone vai cair Eu não recomendo fazer esse movimento nunca Tá? Não recomendo mesmo Mas É É uma questão legal Aqui com relação a estabilização Ele tá no modo rastreio Aquele modo mais estável Tá? Do drone O que que eu Eu vou fazer O voo exploratório Então Eu vou fazer no modo FPV Esse modo FPV Vai fazer com que O estabilizador do drone Acompanhe os movimentos da aeronave Durante o voo Se eu fizer um voo Estiver indo pra frente For fazer uma manobra pra esquerda Ele vai se movimentar O horizonte Como se estivesse pilotando um avião Tá? Então é bem legal isso aqui Então vamos tentar fazer Esse voo E vamos ver o que acontece Pessoal Acho que vale o like de vocês já aí Esse vídeo é um vídeo bem Bem legal Bem interessante É o primeiro vídeo que eu faço Com esse drone Desse tipo aqui E vamos ver se eu consigo Então Já vale o seu like Então vamos levantar voo Ah lembrando Modo Cine Colocar no modo Cine Porque é o modo mais fácil O drone vai ficar mais Mansinho Pra se movimentar Beleza? Então vamos lá Vamos fazer esse voo Deixar as grades aqui mesmo Pra guia Decolamos Atualizou e vamos lá Estou ali filmando Beleza? Vamos explorar então O drone é bem estável Vamos lá Bem devagarinho E vamos lá Não é fácil pessoal Não é fácil 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 não hein pessoal Bem difícil de pilotar Sinceramente Não é fácil de pilotar assim não Vamos fazer um voo Subir um pouquinho Vamos ver Lá em cima é melhor Pra fazer o voo Cadê eu? Cadê eu? Tá vendo como aquele movimento Gimbo? Olha eu ali Olha eu ali Olha eu ali Vou gravar aqui Que eu não coloquei gravar E aí E aí Também em direção ao lago O sol está se pondo, olha que legal Vamos retornar Minha direção Volta Vamos fazer um bom voo rasteiro aqui novamente Minha direção Não é fácil não pessoal Tem que ir com controle bem sensível Estou chegando lá na chácara do vizinho Vou tentar subir aqui Vou caçar um lugarzinho aqui Que dá para passar Vamos ver aqui se dá Estou vindo Que vem com atenção Porque tem bastante galinho fino Já vi eu ali Vou exploratório Bem difícil Vou falar a verdade para você Ai 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 Bem difícil Bem difícil Tchau 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 muito legal eu acho que vale vale aí o seu like, vamos ver esse pôr do sol que maravilhoso aqui olha só, subir mais um pouco olha esse pôr do sol gente fim de tarde muito legal aí pessoal esse é o FPV, esse é o movimento do FPV quando você põe o drone para virar ele faz esse movimento de lateral coisa que não acontece quando ele está estável no modo estável vou voltar ali ali embaixo Vamos lá. Capotei. Consegui bater. Sabia o que ia acontecer. Consegui capotar o drone, pessoal. Mas ainda bem que não aconteceu nada. Está de boa. Vamos decolar aqui da mão mesmo. Falar que não teve queda foi a primeira queda do drone. Bom, vou configurar agora para modo normal. Para a gente finalizar essa bateria. Modo de rastreio. Beleza. Segurança. Retorno to home. Retorno à base. Beleza. Vamos fazer mais um voo aqui por cima para a gente finalizar então. Ainda mantive o FPV aí. Desliguei o FPV agora. Vamos lá no laguinho. Hoje não tem quase pássaro nenhum aqui. Só uma garcinha ali, ó. Todavia tinha um monte. Hoje não tem quase ninguém. unlikely. Vamos lá. Ej Famií. Ir Fami. Não tem quase coisa. Vamos lá no Laguinho. Vamos lá no laguinho. Vamos lá no laguinho. 같은 peda Rightu. Vamos lá para ver. Vamos lá no laguinho. Vamos lá no laguinho aqui. Vamos lá. 40% de bateria ainda muito bonita essas imagens aqui pessoal é muito bonito mesmo bom pessoal vamos finalizando por aqui nosso vídeo espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever conheça aí meu outro canal quem está acompanhando aqui pelo Biologia Legal acompanha meu canal de drones eu vou deixar o link e quem está aqui no meu canal de drones vai conhecer meu outro canal Biologia Legal se inscreve também, beleza pessoal oozinho exploratório aqui com o DJI Mini 2 aqui no Cerrado próximo a cidade de Varzagrante então um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal, tchau tchau